Alá galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lestesland, bem, lembrando, tropa, se você não assistiu o vídeo anterior, corre e clica aqui no link da descrição do vídeo, bem, o link do vídeo anterior, pra gente, ó, pra você saber o que que tá acontecendo aqui, bem, né, olha só, eu sei que vocês devem tá brabo com o Alpha, né, bem, porque ontem não teve vídeo, né, pra gente, ó, porque as lives também, né, tropa, era pra ter a live essa semana inteira que eu tinha falado pra vocês, mas bom, galera, tem alguns vídeos, tropa, vídeo patrocinado, tá, porque quem não sabe, vídeo patrocinado, é vídeo que eu recebo pra fazer os vídeos, tá, tropa, então tem alguns vídeos aí que eu preciso fazer tá, tropa, e eu tá meio atrasado, né, falta um ainda, e eu vou gravar é, hoje, durante o dia, tá, na verdade, falta dois, né, tropa, só que um eu vou gravar hoje durante o dia, e o outro eu vou gravar amanhã então, um eu vou gravar hoje durante o dia, né, tropa, e o outro eu vou gravar amanhã, galera ah, bam então, Platinovski, é, eu ainda tô bem ocupado, tá, galera, bastante mesmo ah, bam bom, esses Platinam aqui, tropa, eu tinha prometido pra eles que eu ia raidar eles, galera, e eles tão achando que é mentira, né, ah, bam beleza, falta uma pra escutir foi, foi, agora só mais 30 já era e a base é minha, bem Platinam boa, só duas portas beleza, Platinovski, o outro tá online, tropa, só não sei onde que ele tá, né, mas o Platinovski tá online eu falei pra ele que ia raidar ele online, ele não ia nem ver oi, Platinovski, tá aqui já era, Platinovski, sua base é minha Platinovski, sua base é minha, bem muito obrigado, Pelude, Platinovski, que tamo junto, é nóis nossa, nem pra ter um rastreador lá dentro, só pra matar ele, tropa, só pra ele ficar mais brabo ainda que é a nova estratégia, tropa, ó, esses quadradinhos igual eu sempre falei pra vocês, galera, esses quadradinhos de ferro aí, ó coloca a fundação em volta, tropa, perto, tá o certo mesmo é nem colocar a fundação, colo... oi, Platinovski, sai da frente, Platinovski infeliz, bom, tranquei aqui dentro ele tá pegando o loot, ó, é opa, arma, boa, deixa eu matar logo o Platinovski ih, não tem munição não, mas é pouco, tropa, ô, meu Deus eu tenho as munições travadas lá, da missãozinha de ar, mas é pouco eu tenho a liberada, liberada, tomou chuva, 35, 34, meu Deus do céu oxi, meu Deus, já acabou a munição de novo, socorro só tem mais 3, eu tenho a liberada, liberada, dando acerta os tiros, pelo amor de Deus, acabou as balas que não respeitou, ó, também, podia ter pegado o cutelo, né, tropa era melhor que essa bosta não vi que tava sem, sem munição, galera mas também, que Platinovski guarda as armas todas sem munição, tropa, mas eu já sei o que é isso aí isso daí é porque Platinovski fominha de, de PVP, tropa, fominha de não pode escutar um tiro que ele sai louco correndo pra trocar PVP, tropa, e aí fica perdendo loot aí fica fabricando arma, só que não fabrica munição, e aí quando você fabrica arma, dá aquelas 10, é, vem a arma junto, e junto com a arma vem 10 munição, tropa, aí o que o cara faz com preguiça de esperar a munição fabricar sabe o que ele faz? Ele pega as armas que ele já fabricou e vai tirando as 10 munições de cada uma aí junta 30, 40 munições e sai correndo pro PVP, aí dá 10 tiros no cara lá acabou as balas de novo, ele morre de novo perde mais loot de novo essa é a vida dos fominha de PVP, bem pronto, já vou trancar ele por aqui, tropa daqui a pouco eu vou lá na base, faço mais uma bomba também, mas eu vou brincar com ele aqui um pouquinho, galera aproveitar que ele tá achando que é bom aproveitar e eu vou brincar com ele um pouquinho só pra mostrar que ele não é bom me faz aqui pra pedra oxe, oxe, oxe achou que tinha quebrado aqui mas o que ele quebrou? ah, parede de pedra, de madeira vou fazer o seguinte, tropa, como é que eu vou fazer agora? deixa eu dar mais uma olhadinha aqui pera aí, muita calma nessa hora ah, tá ali no cantinho, ó oi, seu platina, safado você tá aí no canto? podia ter ficado no outro canto, né, bem? agora já é tarde bom, eu vou quebrar essa parede aqui, tropa pronto, coloca outra agora esse aqui é o papel também vou colocar esse aqui só pra colocar mesmo pronto aí, galera, eu consegui trancar aqui dentro, ó agora eu vou... ah, filho da mãe, ele tá fazendo o loot sumir, tropa platina infeliz mas não vai sumir, pera aí, vou pegar ele ó, tropa, ele tá se achando esperto, ó tá se achando esperto, vou deixar o loot sumir o cara não vai pegar nada e isso, platina alvo isso, cinderelo pronto, aí, ó agora você fica trancado aí dentro platina, respeito alfa, bem o mítio, além de bom, galera, a partir de segunda-feira aí sem falta, tá, tropa? essa é uma promessa pra vocês, tá bom? a partir de segunda-feira começam as lives pra vocês aí todos os dias, tá bom? outra coisa também, galera, que eu tava esperando era o canal de live lá, monetizar de novo, né, tropa? ele ficou, se eu não engano, acho que 24 horas só, tropa sem monetizar o canal que ele, como eu tinha falado pra vocês o canal já era monetizado no dia que eu criei só que faltava eu fiquei um ano parado, né, tropa? e você precisa de 4 mil horas por ano pra poder continuar monetizado, tá? e aí, no caso, como ficou parado um ano não deu as 4 mil horas, né, tropa? e aí eu tive que fazer tudo de novo essas 4 mil horas aí mas aquelas lives, eu acho que umas duas ou três lives que a gente fez lá já deu essas 4 mil horas, tropa? aí eu só mandei de novo pra aceitar lá no programa de parceiros e eles já aceitaram no mesmo dia na verdade, 24 horas depois, né? aceitaram 24 horas depois e tá tudo certo, bem? o canal já tá monetizado de novo e agora nós podemos já fazer live lá de novo pra Tinovski então, galera porém, uma coisa pra Tinovski eu vou começar a fazer live, galera aqui nesse canal principal, tá bom? até bater os 60 mil, tropa? pra gente fazer aquela live top especial 50 mil, bem? é 60 mil, né, tropa? então eu posso fazer pra vocês as lives aqui até bater os 60 mil e aí depois a gente volta pro canal só de lives, tá bom? e aí o canal de lives vai ficar só pra lives mesmo, tá, galera? é, uma coisa que eu quero fazer também, tropa como eu tinha falado pra vocês era a questão de tirar os vídeos da live então eu vou tentar fazer isso aí também vamos ver como é que vai ficar e aí pra tirar os vídeos da live, tropa tem que jogar focado, né? vai pra Tinovski cuidado, viu? a bomba vai explodir cuidado, Pratinovski bom, galera eu tentei avisar, né? não quis ouvir quis se achar esperto de mal deixa o loot sumir calma, Siriguelo não é assim, bem vê se ele tá jogando bem, né, tropa? porque geralmente esses caras quando faz isso daí eles passam a localização da base pra todo mundo do mapa só pra poder vir aqui alguém vir aqui dar counter hide, né? vou levar o lootzinho já pra base aqui, galera peguei rastreador 762 também dou um lootzinho até bom, viu? olha ele platina ali, ó oi, Pratinalvo chega bem pertinho morreu com a bosta por essa você não esperava, né, bem? você não olha nas costas o alfa tava nas suas costas Pratinovski grudadinho, bem lá ele mil vezes deixa eu ir pra isso aqui pegar o loot que ele tinha deixado dropar aqui, ó eu tinha visto um outro rastreador aqui, ó rastreador 762 boa, Pratinalvo muito obrigado pelo loot, bem tamo junto é nós obrigado por ter farmado eu vi, galera aqui na porta da base deles um cartão roxo então eu pensei esses caras tão farmando cartão roxo, bem essa base vai ter muito loot mas não deu outro, né, tropa? aí marquei a base pra raidar eu falei vou te raidar, Pratinalvo eles ficaram ali na porta da minha base tentando me dar o going deep eu falei ah, é? é assim, bem? quer ficar me perturbando tentando dar o going deep no alfa, Pratinalvo? que então tá bom me espere que eu vou raidar online aí eles falaram que não, né? não, não consegue não raid, não acha minha base sendo que minha base era do lado, né eles falaram que eu não ia achar mas enfim, Pratinalvo já foi pra praia, bem muito obrigado pelo loot tamo junto é nóis bom, galera, outra coisa também, tropa é... tem mais um vídeo ainda depois desse daqui, tá? e aí eu vou começar a falar vou postar um outro vídeo pra vocês aí falando sobre a nova atualização, né, tropa? já... que veio do Lestisland aí sobre esse novo servidor também pra gente jogar, né, galera? então vai ser umas coisas aí bem top, né, tropa? só notícia boa do Leste, tropa? finalmente, né, galera? são notícias boas aí que a gente pode ter do Leste, né, galera? tem muito mas muito tempo que a gente espera por essas coisas, né, galera? e agora finalmente, né, bem? tá certo aqui? porque tem concorrência, né? porque se não fosse, meu amigo ah, meu amigo João Canabrava ah, mano eu dei uma... eu tava dando liberação, tropa procurando base pra raidar e acabei encontrando essa base aqui de novo, galera no mesmo lugar da onde tava a outra eu imagino que seja o mesmo cara, tropa tentando se vingar, né? só que eu vou mostrar pra ele que se vingar do Alpha não dá, bem ah, mano oxa, oxa, oxa socorro acelera ah, tá ali, ó ah, cavalo infeliz fica escondendo atrás do cavalo, né, platina safada? você vai morrer, platina você vai... a sua base já é se essa base é sua esquece platina, sua base é minha, bem abam acho, Gabinelson boa vem aqui, platina vem, vem, vem cuidado vai explodir platina agora vai atirar com essa porcaria vou deixar o Gabinete pro lado de fora só pra zoar com ele, tropa pronto, platina raio do Gabinete agora aí, ó poxa, não, não foi tão patina aqui, meu Deus do céu socorro, bem vou quebrar essa porta aqui eu vou deixar essa porta aqui porque eu quero ver se ele é o dono da base mesmo eu tô achando que não, tropa porque se fosse o dono da base ele teria dado a liberação eu não tô ter vindo de cavalo, né eu acho que não teria nem dado tempo, né, na verdade acho que ele já tava vindo pra base opa, opa falei brincando, platina calma, bem fazer logo outro gabinete, galera se ele raidar aquele dali eu já coloco outro aqui dentro, né pra quem tá raidando é complicado, tropa você raida o gabinete pular de fora o cara que tá pular de dentro opa tem liberadão, meu igual bosta é a base dele mesmo tá querendo usar o reviver mas não vai mesmo, platina, alfa ninguém mandou fazer base aqui esse local é meu esse aqui é o morro do alfa, bem ninguém sobe o morro aqui é só descendo, platina, alfa o morro você não sobe, bem subiu é bala pronto, só ir pra logo isso daqui agora também tem umas outras bases ali também, galera vou fazer a limpeza no mapa aqui hoje, tropa fazer a baita de uma limpeza, viu a mega limpeza do mapa, bem tiver base de pedra, madeira, de ferro vai tudo pro beleléu vai tudo pro chão não vou deixar sobrar nada, bem ó, acabei encontrando outra aqui, galera pertinho da minha base só que essa daqui é uma base nova, né que o cara acha que tá farmando o cartão ali, tropa como falei pra vocês, tá, galera sempre raida primeiro seus vizinhos e depois comece a raidar bases que estão perto das salas de cartões, tá bom porque são bases que geralmente jarvan, né, tropa geralmente que os clãs grandes fazem pra ficar farmando sala de cartão e guardando luxo ali, tropa e eles nem tem base principal ainda, né e aí depois, umas certas horas certas horas, né, tropa mais pra frente que já iniciou o servidor aí eles fazem alguém do clã fica responsável ah, bamba alguém do clã fica responsável, né, tropa pra fazer a base e aí, enquanto isso eles vão fazendo jarvan perto das salas de cartões e vão guardando o luxo todo da base lá, né esses jarvan e aí, quando a base fica pronta eles começam a teletransportar esses lutes, né, bem transportar o lute, né o problema é quando o alfa tá no servidor, né, Pratinovis que a única coisa que eles vão transportar é o corpinho deles lá pra praia, bem porque lute pra base é só pra mim, Pratinovis que o lute deles vai todinho pra mim e pra China então toma essa dica pra vocês aí, Pratinovis é a vez dá até vontade, galera de jogar, então como eu falei pra vocês eu tô pensando até em montar um clã pra mim jogar o Lash, tropa e um squad pra jogar o Evo, né só que o Evo eu não sei, né, galera vamos ver como é que vai ficar esse negócio aí mas não sei, tropa vamos ver mais pra frente tem notícia pra vocês, Pratinovis mais pra frente tem coisa boa, bem bom, galera tem uma outra base ali pra raidar também quer dizer, aquela base que eu acabei de mostrar pra vocês ali vou gastar 80 bomba-horna, tropa que tem um gabinete só que eu vou raidar em vez de raidar a parede que é sem bomba-óleo a parede de ferro ou o teto de ferro são sem bomba-óleo porém a fundação de pedra é 40 bomba-óleo, tropa são duas fundações então eu vou gastar 80, né vou economizar 20 bomba-óleo, bem e essas 20 bomba-óleo que eu vou economizar eu já consigo raidar uma outra base, né, tropa então, Pratinovis que toda a economia é bem-vinda, bem beleza já chegando aqui, Pratinovis que vai tudo pro alto cuidar com o counter-hide, né, tropa eu já... oxi mas não tava aberto aqui não, tropa ah, tá na hora que eu coloquei a bomba lá de fora, tropa é porque essa parede tava em cima do teto e aí na hora que eu quebrei o... aquele teto lá que o cara colocou o teto por causa da fundação que é muito alta, tropa e aí ele teve que colocar o teto pra dar altura e aí esse... essa parede tava em cima do teto lá, ó não, mas a parede... era aqui que eu tava raidando não tem nada a ver ali não, tropa não tem nada a ver assim não ou eu não olhei pro lado de cá ah, vamos tá, tropa agora eu entendi é porque eu tinha raidado ali é porque o cara tá online, né o cara pegou e arrumou de volta ah, vamos pronto, uma fundação já foi se não logou até agora esquece, Pratinovis dá a liberação e vem pra base defender, bem não vai dar tempo é, agora não dá mais tempo não, tropa já era, bem não deu liberação até agora deve tá com a mochila cheia de loot, né ah, bem deve tá com a mochila cheia de loot, né Pratinovis que aí fica pensando ah, vai dar tempo vai dar tempo de chegar lá e dar contra errado ah, mas não dá tempo mesmo, Pratinovis pode até dar tempo, né mas quando for do Alpha, bem pode esquecer, Pratinovis tira o cavalinho da chuva porque não dá tempo, bem não dá tempo de fazer absolutamente nada, Pratinovis bom, na máquina de venda que dá pra ver o nome do Platinovis, coitado ah, tem o loot aqui deixa eu pegar esse vou quebrar esse aqui dá pra colocar uma escada ali dá pra colocar uma fundação triangular, né galera, lembrando também tem um outro modelo de base já, tropa eu tô fazendo uns testes dela ainda pra ver aí, tá bom mas enfim, Platinovis que é uma base aí é uma base baseada, né, tropa em cima daquela base mais segura do servidor, tá, tropa base antiga aí, ó sala de cartão que eu falei pra vocês, tropa tá vendo, ó cartãozinho roxo vai guardando pra amanhã que daí dá 24 horas do servidor, né, tropa aí já dá pra fazer sala roxa, né que daí vem loot bom, né, Platinovis então os caras vai guardando cartãozinho aí, ó ou vai guardando vai farmando pro Alpha, né, tropa que é o escravo, né, bem o escravo de Jó farmava pro Cachandó no caso o Alpha é o Cachandó, né, bem porque você farma pro Alpha, Platinovis você é escravo do Alpha, Platinovis que Platin já farmou loot pro Alpha hoje, bem guarda tudo na sua base Platin, ó depois eu vou lá fazer uma visitinha e pegar tudinho pra mim, bem mas farma bastante, Platino pelo amor de Deus esse dia eu fui raidar uma base, tropa acho que o Platino também, né já sabia que era eu, né, tropa e aí o que que ele fez é, com certeza ele sabia que era eu, né, galera porque e era fã, né, por cima, né porque ele fez justamente o que eu odeio quando acontece, tropa o que o cara fez ele fez uma base grande de madeira, né por fora por dentro tudo de pedra e e deixou por dentro, galera o miolinho mesmo de estilo e eu todo felino, tropa marquei a base pra raidar vou marcar essa base ele começou a me perturbar lá na minha base, tropa ele falou você não consegue me raidar você não consegue raidar nem é off beleza me senti me senti desafiado, né, Platinovis que aí, galera fiz de tudo pra raidar essa base ah, bã só que quando eu cheguei lá tinha três baús grandes e os três baús grandes tropa por incrível que pareça três baús grandes tudo full, tropa full de, né pedido, né, Platinovis porque só tinha machado de pedra, tropa três baús inteiros só de machado de pedra galera, uma estratégia que eu tô usando aqui, ó é... eu quebrei as portas aqui, tropa só pra mim poder bugar a mira na porta ali principal pra mim ver pra onde que a base vai, tá nesse caso aqui eu sei que a porta a outra porta atrás daquela ali vai reto ou seja o luxo tá aqui na esquerda então a base vai rodeando de porta até chegar na lateral bom, agora eu voltei aqui na base tropa, fiz as bombas vamos voltar lá já pra terminar de raidar e agora a gente já sabe aonde que tá o luxo do gabinete, né, tropa porque a fundação ali se raidar a fundação errada aí você já sabe, né, bem então você sempre... ó, tem um dropzinho ali, tropa caramba, eu podia ir nesse drop, hein bom que a gente já ia saber se tem hack no servidor ou não, né, tropa mas geralmente hack entra no final do servidor, né, tropa apesar que agora os hack estão entrando no começo do servidor não sei porquê tá raidado aqui em cima ah, o cara tá online bom, tô não online não vai tomar raid do mesmo jeito não quero filha da mãe upor a fundação, tropa galera, não vou levar essas bombas pra base de volta, não mas não vou mesmo não, mas não vou levar não, tropa vou raidar isso aqui pegar pelo menos as forjas essas bombas não vou levar embora mas não vou mesmo ah, bama o que é isso? não quebrou ah, tá para de roubar óleo viu? boa oxe ué, por que que ele upou? ué, ele upou as três fundações e deixou a principal onde tava o gabinete, tropa essa aqui, ó é, essa aqui é aquela fundação que eu raidei onde tava o gabinete, ó meu Deus, Platinalvo é, meu Deus o loot, né cadê o loot da base? meu Jesus amado não dá, tropa o único mapa que dá pra jogar é o continente, galera esses mapas aurora mapa ilha do despertar esquece, galera não tem ninguém nesses mapas, tropa não tem ninguém ninguém meu Deus do céu, gente e esse Cancedor Fury ainda, Platinalvo imagina meu pai amado, tropa pra cá não tem nada bom, não dá pra quebrar também, né eu tô com preguiça até de colocar o gabinete aqui até pra uipar a base Jesus amado cadê o loot da base, galera? pronto deixa esse camulau aqui vai que ele dá liberação acaba me matando aí do jeito que o jogo é todo bugado, né, tropa? beleza só dá uma olhada só dá uma olhada de nasfora de gordo aqui também filha da mãe não era pra uipar meu Deus gastei o steel ainda por cima Platina só faz platinagem né, bem tal do platina se não fizer platinagem é porque não é platina então tem que fazer platinagem pra se autodenominar platina, bem bom, então só refalando pra vocês aqui né, bem segunda feia, tropa começa as lives normalmente tá bom? eu vou ver se eu faço live pra vocês até mesmo no final de semana, né, tropa? tem muita gente que trabalha durante a semana aí não consegue assistir aí, tem que assistir a live depois mas gostaria opa, tem um platinagem ali, ó então gostaria de estar participando ao vivo ali na live, né, tropa? conversando, essas coisas jogando junto então eu vou ver se eu consigo fazer a live pra vocês até mesmo no final de semana aí, tá bom? não esse final de semana, tá, tropa? nos próximos aí, beleza? porque essa semana eu tenho que terminar esses vídeos aí, tropa infelizmente não vou nem sair de casa no final de semana, tropa só trabalhando, bem mas é coisa boa, né, galera? graças a Deus tem trabalho, tem coisa boa tá bom demais, bem não podemos reclamar, né, Pratinovski? então, é vou ver se eu consigo terminar tudo agora esse final de semana aí segunda-feira a gente começa com um gosto de gás aí, Pratino, tem que lembrar da mão, eu vou botar aqui no peito alto, bem coitado, será que ele era o dono da base? nossa, bem no bizinho também, coitado não tem nada, meu Deus tá uma pistola poxa, Pratino você viu alguém raidando a sua base você vai lá de pistolinha bem, tentando matar o cara, Pratinovski aí não, né? apesar que esse revólver 38, galera ele tá mais apelão ele tá apelão igual o arco e flecha lá do Evo tá igualzinho, tropa se dá um tiro é 70 de dano e se não der 70 você tenta de novo, Pratinovski aí dá 140 Platin deixa o like no vídeo Pratinovski é, eu peço desculpa também, né, galera pra vocês que ontem aí acabou ficando sem vídeo, né, tropa e o vídeo tava gravado já, né, galera só faltava editar, né terminar de editar o vídeo pra vocês pra postar o problema é que é o tempo, né, galera não tinha tempo nem pra respirar, né hoje eu fui dormir era 3 horas da tarde, tropa eu fui dormir das 3 até as 4 as 4 e 40 eu acho, quase 5 horas aí eu já tive que voltar correndo pro servidor onde eu tô gravando o vídeo lá o vídeo patrocinado e tô até agora sem dormir de novo, Pratinovski esse horário que você tá assistindo esse vídeo, bem que esse vídeo foi postado, Pratinovski é isso mesmo ainda tô acordado, bem por incrível que pareça, Pratinovski tô sem dormir ainda, bem mas essa é a vida do Platina, né, bem Platina João Canabrava nossa senhora, tropa eu queria tanto tá tomando uma cervejinha tomando uma aguinha amarela esse final de semana, tropa eu queria tanto, bem mas não tem jeito, né, Pratinovski esse final de semana não vai dar vou pegar minha bikezinha aqui já sabe, né, Pratinovski o alfinha passou de bicicletinha sua base é minha e ela virou farinha, bem já era, Pratinovski galera, olha só o vídeo vai ficando por aqui, tá bom se inscreve no canal aí lembrando como eu falei pra vocês a partir de segunda-feira live todos os dias aqui no canal principal, tá bom, tropa e depois a gente vai fazer live lá no canal de lives, bem porém até eu bater os 60 mil, tropa vamos fazer live aqui no canal principal mesmo pra gente fazer aquela live especial jogando com o Juski, tá, tropa abamba bom, como eu falei pra vocês também, galera eu tô tentando aumentar o tempo dos vídeos aí, né, bem só que tá bem complicado, viu, galera tá realmente bem complicado bem, dá muito tempo, tropa mas dá certo, viu, galera dá certo sim então eu vou vou continuar com isso daí por enquanto esse vídeo aqui se não me engano tem 20 minutos, né 21 minutos só que os próximos ainda um vai ter 19 outro 20, por aí mas o meu a minha meta, galera é deixar vídeo de pelo menos 25 30 minutos, tá todos os vídeos e todos os dias, né, pra gente sem falhar nenhum, né, bem e aí eu vou esperar essa vou baixar a atualização lá do last, né, tropa e agora vamos ver como é que ficou essa nova atualização aí, bem comenta no vídeo, pra gente o que você achou dessa nova atualização, bem vou fazer um vídeo especial pra vocês sobre falando somente sobre essa atualização aí, galera pra falar pra vocês também a minha opinião do que eu acho disso daí, né, tropa mas por enquanto é uma coisa realmente muito boa, viu, pra gente que eu ainda não fiz o teste, não entrei no jogo ainda coloquei pra vocês tem algum vídeo patrocinar que eu tô fazendo então nem tempo pra poder entrar no servidor oficial, né do last, pra poder jogar bom, mas é isso, galera o vídeo vai ficando por aqui se inscreve no canal deixa seu like e valeu